Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu uso no meu bullet journal Eu decidi gravar esse vídeo porque os materiais que eu vou mostrar pra vocês são materiais baratinhos Porque é pra quem realmente quer começar um bullet journal e não quer gastar muito Pra quem tá começando assim como eu, sabe? Não precisa de tudo aquilo e ainda não tem muita técnica Então eu vou mostrar pra vocês materiais bem legais que dá pra vocês capricharem bastante no bullet journal de vocês Então eu espero que vocês gostem do vídeo e não esquece de deixar aquele gostei aí embaixo que ajuda bastante o canal Se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo Então bora lá, confira os meus materiais pro bullet journal A primeira coisa e super importante que você precisa pro teu bullet journal é um caderno É, porque sem um caderno você não vai poder fazer nada, sabe? E aí, no meu caso, eu comprei esse sketch Esses sketches, eles vendem na papelaria Eu vou deixar os preços, vou deixar o preço dele aqui em algum lugar desse vídeo Você não precisa particularmente comprar um sketch Você pode também comprar vários caderninhos que tem aí Até mesmo caderninhos de escola No caso, eu decidi comprar esse sketch Uma coisa muito importante que você precisa fazer é prestar atenção na folha Você precisa prestar atenção se a folha é grossa, sabe? Porque folhas finas vão acabar fazendo com que você acabe manchando o bullet journal Assim que você desenhar do outro lado e acabe transferindo pra outra folha Esse aqui meu tem a folha grossa Então olha, pode perceber que eu consigo desenhar e pintar E nada passa pra outra folha Então você tem que prestar atenção nisso Então segue a dica aí Compre um que tenha uma folha grossa pra vocês não sofrerem E depois acabarem gastando com algo que vocês não vão utilizar pro bullet journal Outra coisa que é super importante de vocês terem na hora de fazer um bullet journal É uma caneta Nankin Que são essas daqui Essa daqui é a Unipin E ela custou mais ou menos uns 11 reais E você encontra ela em várias papelarias O legal dela é que ela tem várias espessuras Então essa minha aqui é a 05 Mas também tem outras mais fininhas e mais grossas E essa é uma caneta que tem uma qualidade muito boa E eu adoro ela E dá pra fazer várias coisas legais Se você já conferiu o vídeo onde eu faço meu bullet journal Você vai ver que eu vou usar bastante ela E que ela salva a nossa vida na hora de escrever ou desenhar Outra coisa que eu uso no meu bullet journal É a aquarela Essa daqui é da Molin E ela custou 12 reais Tinha uma outra aquarela na loja Só que custava 36 reais E eu achei que seria um pouco Seria tipo um gasto não muito bom Até porque eu ainda não sei usar muito bem a aquarela Então eu acho que pra quem não tem muita prática O melhor é você comprar uma aquarela baratinha Igual eu fiz E essa da Molin, gente Eu juro Eu falei Não deve ser boa Porque 12 reais, sendo que tem uma aquarela de 36 do lado Não pode ser boa Mas eu comprei E eu tô adorando Se você não viu os vídeos ainda do bullet journal Olha lá Porque tem várias coisas que eu tô fazendo com a aquarela agora E eu tô gostando muito da pigmentação delas Das corzinhas Essa aqui tem 12 cores E são cores muito bonitinhas Tão até manchadinhas já De tanto que eu tenho usado Então vale super a pena comprar essa paletinha de aquarela Da Molin Algo bem legal pra você ter na hora de fazer teu bullet journal São canetas coloridas No caso, essa daqui Eu achei que elas eram parecidas com aquela da Estabilo Então eu acabei pegando Só que pelo preço foi 12 reais Todas essas canetinhas Só... E aí eu pensei Deve ser a Estabilo Mas depois quando eu cheguei em casa Eu percebi Poxa, 12 reais Num monte daquelas ali Que parecem Estabilo Não tem como E aí eu fui enganada Porque é só a embalagem dela Que é igual É... Só a parte de fora dela Que é igual Porque a pontinha dela É estilo aquelas canetinhas Que a gente usava, sabe? Na escola mesmo Ou você usa aí na escola Mas eu gostei delas Elas não tem marca Foi comprada numa lojinha Daquelas japonesas, sabe? Mas você pode Acho que é facinho Você achar canetinhas assim Ou você também pode comprar Da Estabilo também Outra canetinha O importante é que você tenha Canetinhas coloridas Porque é bem legal E te ajuda bastante Dá pra você fazer várias coisinhas Eu tô usando muito elas Pra... Pra desenhar Essas daqui Eu realmente não sei a marca Então Fica a critério de vocês Comprarem esses tipos de canetinhas Ou não E também eu indico Canetinhas da Estabilo Que também são bem legais Pra fazer o teu bullet journal Elas tem a ponta Bem fáceis de usar Então eu acho que fica Bem bonitinho No teu bullet journal Em breve eu vou comprar Mas no momento Eu acho que Esse é o material ideal As duas coisinhas Que eu vou mostrar agora Que você pode usar No teu bullet journal São coisas que eu comprei Numa loja Que é a Graffiti Eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo Não são coisas Que você precise comprar Você pode comprar Aí na sua cidade Se você achar elas também Melhor Mas pra quem não tem Muita técnica com aquarela E acha que é um pouco difícil Pintar com um pincel normal Eu vou indicar pra vocês O melhor pincel de todos Que é a Water Brush Não sei se vocês conhecem Essa aqui minha É da Pentel E eu paguei 16 reais Nessa lojinha Que eu falei pra vocês E olha só É um pincelzinho normal Mas a diferença É que ele tem Um reservatório Então você coloca A água aqui dentro E é ótimo Porque ele facilita Muito a sua vida Gente Enquanto a gente Tem que ficar molhando O pincel E pegando aquarela Ele você Ele vai soltando A sua própria água Sabe E você vai pintando Sem precisar Ficar molhando A pontinha do pincel Então eu achei isso Ótimo E facilita a vida De quem não sabe Usar muito bem A aquarela Então tá facilitando Muito a minha vida Então eu indico pra vocês E aí junto com essa Water Brush Eu comprei Essa bandejinha assim Que é um godê Então é bom Pra você ir Pra você ir passando O pincelzinho aqui Pra chegar no tom Que você quer Então foi 3 reais E foi nessa loja Que eu falei pra vocês Então Depois se vocês quiserem Dar uma olhada É bem legal Então gente Esse foi o material Que eu uso No meu bullet journal São materiais Baratinhos Como vocês puderam ver Então é pra você Não precisar gastar Muito mesmo E comprar coisas Que você acha Que vai ficar legal No seu bullet journal E ousar aí Deixar ele bem lindinho Então esses São os materiais Que eu uso São poucos materiais E que estão fazendo A diferença E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E não esquece De deixar o seu gostei Aí embaixo E siga nas redes sociais Que eu tô mostrando Meu bullet journal Lá também Tô mostrando várias coisas Eu sempre deixo Aqui na descrição Desse vídeo Então por favor Sigam Acompanha Então por favor Sigam e acompanhem Lá nas redes sociais Que eu tô sempre por lá Quando eu não tô aqui no canal Então até o próximo vídeo E tchau Tchau